Salve mais energia direto da cobertura para a escolha do novo presidente da ADESP, mas hoje na reunião não ficou definido qual será o novo presidente vice. A gente vai bater um papo aqui com o secretário de esporte, Marcos Coça, e com o atual presidente, Bruno Velho. E aí, Marcos, o que você achou da reunião? Foi uma reunião proveitosa? A reunião foi super proveitosa. Mas você percebe que não é fácil? Hoje nós viemos aqui com o intuito de definir o presidente e o vice-presidente a partir do ano que vem. O Bruno vai até o final do ano ainda com o mandato. E nós acabamos ficando no impasse, porque as dificuldades de você assumir um compromisso de abnegação, como é ser o presidente da ADESP, não é fácil. Você, por mais que você acerte, você sempre tem as críticas, as pessoas veem mais o negativo. Mas o fim, a reunião foi muito boa, ficou definido que talvez eles se unam, o Ivan Carlos e o Herces, que aí fortalece ainda mais a ADESP. Ambos são bons nomes, mas eu acredito que se os dois vierem juntos, um como vice e um como presidente, vai ser melhor ainda para a ADESP, porque é uma associação de extrema necessidade para o esporte de pratos. E para você, Bruno, foi uma experiência proveitosa esse seu mandato como presidente da ADESP? Muitos desafios e alguns agradecimentos para poder fazer para nós? Foi uma experiência proveitosa, sim. Tivemos alguns contratempos, alguns acordos, desacordos, mas isso só serviu para nos fortalecer e solidar mais a ideia que a gente tem do esporte, um esporte mais forte, um esporte mais abrangente, que hoje tem várias modalidades e antes não tinham. Valeu por isso, pela luta de todos, percebendo que tem pessoas que apoiaram mais, outras menos, outras estão chegando agora. E gostaria também de fazer um agradecimento aqui, principalmente à diretoria, que sempre compreendeu, que sempre apoiou, estava junto e a secretaria de esporte também, de pratos também, que sempre a gente precisou, não virou as costas, corremos atrás, discutimos, mas sempre chegamos numa opinião conjunta. É isso o meu agradecimento. Beleza, e você, Matheus, desceu uma mensagem, fazer uma conversa? Não, uma mensagem, porque o esporte é de uma importância imensa para uma comunidade. O esporte resgata vidas. Nós temos aí a história do Denilson, a Tatiana, agora, que está sendo bastante propagada. Pessoas que estão se livrando de uma infinidade de coisas, até de estado depressivo e vícios, através do esporte. Então, nós temos que manter a despo, nós estamos trabalhando, a prefeitura tem nos ajudado, nos apoiado em tudo que é possível para manter o esporte. E eu quero agradecer aqui a Déspera, ao Bruno, que não é fácil, você está vendo que é difícil conseguir um presidente, ele aceitou esse desafio, problemas tivemos, eu e ele tivemos discussões altas, grandes, de desligar telefone na cara, mas a gente sempre falou, nós vamos ficar inimigos por causa disso. E não somos inimigos, somos amigos, acho que até estamos, como ele disse, mais unidos. Quero agradecer a prefeitura, agradecer os abnegados que trabalham pelo esporte de prato, são poucos, e você precisa impor um monte de coisa, nós estamos trabalhando para organizar todas as atitudes que nós tomamos, para melhorar o esporte, nunca para atrapalhar. Como eu falei aqui na reunião, a gente não sai de casa querendo errar, você, eu, ele, quem estiver nos assistindo, não sai de casa falando, pô, hoje eu vou errar, todo mundo sai querendo acertar. É isso que nós fazemos todos os dias, queremos aceitar, queremos agradecer a vocês, da mídia que está expondo o esporte de prazo, você, o Batata do Prazo Online, saiba mais Minas Gerais, duas, dois sites importantes que estão crescendo cada dia mais, agradecemos vocês, espero que vocês continuem nos apoiando, seja lá o que acontecer, agradecer e agradecer a população padense, porque nós, o esporte de prazo, ele não é fraco, nós temos aí o Vilmar, que foi campeão mineiro de Maitai, a Ibex, com Denilson, com Jean, com Pezão, com Diego, com Daniel, com o Gervásio, com o menino Lani Barroso, com o Giordano, sempre estão no pódio, é uma marca forte, o nosso futebol é de ponta, se nós entrarmos no campeonato seriamente, nós vamos ser campeões, como nós fomos na Copa Integração, e fomos, nos dois anos que participamos, fomos muito bem, desclassificamos, tiramos, Eduardo Bacena, lá do ginásio deles, fomos, ficamos entre os quatro melhores, Prados é forte no esporte, você, eu tenho outros números aqui para falar, que acontecem em Prados, mas não me vem na cabeça, então, não está fazendo nada de brincadeira, além do que, nós hoje não estamos voltados só para o futebol, nós temos o rugby, nós temos as artes marciais, nós podemos ter o esporte radical, nós temos o batalhão por uma pista de skate, nós temos o futebol, nós temos o atletismo, nós temos o mountain bike, nós temos o motociclismo, as trilhas, hoje, o Prados é forte no esporte, tanto que nós ficamos em 38º lugar, em arrecadação do semestre esportivo, ano que vem nós vamos ter um dinheiro, muito limpo, que nós nunca tivemos, um valor, que dá para a gente manter o esporte, maravilhosamente bem, que nós temos um projeto colocado na prefeitura, para disponibilizar 70% do valor, que nós vamos arrecadar ano que vem, para o esporte, e esse dinheiro só pode ser utilizado no esporte, eu tenho certeza que o Rio, o Reginaldo, as pessoas que comandam a prefeitura hoje, vão concordar com isso, porque o esporte é o caminho do resgate, tirar as crianças, os jovens das drogas, do álcool, isso já está mais que comprovado. Então é isso aí pessoal, ficamos por aqui, e a matéria completa sobre a reunião, você confere no Saga Mais MG. Muito obrigado, valeu!